Alô, alô. Marta, obrigado pela pergunta. Até porque a sua pergunta me lembra de fazer um estarecimento que me parece oportuno, sobretudo nos dias que correm. Quando eu disse que a responsabilidade do problema era do governador geral, do Alckmin, não é só dele, pelo amor de Deus. Eu não sou petista, não sou PSDBista, eu sou promotor. Lógico que eu tenho as minhas crenças, mas elas estão lá na minha casa, na minha urna, no meu voto, etc. Então eu quero dizer que se o PT estivesse na administração, faria pior, porque o governo de esquerda no Brasil, para a área do meu ambiente, são péssimos. Mas enfim, não quero entrar nessa polêmica, mas só para pegar o gancho, quando você diz que a questão é política e ela é mesmo. Nós estamos numa fase, eu acho, extremamente rica no Brasil. Tudo o que está acontecendo no plano nacional tem nos levado a uma reflexão, a uma participação. O que importa, não importa o lado, o que importa é o que está acontecendo. As pessoas estão muito mobilizadas com o problema nacional. E é lógico que essa questão da água fica num plano muito pequeno. E vamos combinar que é cansativo mesmo, você bater com a mão todo dia. Hoje é por causa da água, amanhã é por causa do lixo, amanhã é por causa do segurança, depois é a corrupção. Haja panela, né? É uma situação complexa e complicada. Eu tenho dúvidas. Bom, primeiro, conheço o trabalho do promotor Ricardo Manuel Castro, que é o promotor que você se referiu. e admiro o trabalho dele, é um promotor extremamente combativo, daqueles que eu gosto de ver. Mas eu tenho dúvidas se um decreto de calamidade pública possa alterar a realidade. Não que eu estou dizendo que ele não seja importante. Ele pode ser importante porque ele é mais uma informação num processo. Mas, eu tenho pensado como cidadão, o que a gente pode fazer no caso da água? O que a gente pode, como a gente pode mobilizar a opinião pública para essa questão? É lógico que o Ministério Público, dentro do seu papel, deve cobrar o correto cumprimento da lei. E o Ministério Público tem... tem ficado devendo nesse assunto, eu acho, na minha opinião pessoal. Eu não estou satisfeito com a atuação da minha instituição nesse assunto. Aliás, nesse e alguns outros também. Mas, acho que todos nós temos que fazer um pouco o nosso papel. E, sei lá, as nossas lideranças... O que é que estão faltando? E aí, cria um pouco essa sensação de que a gente não pode fazer nada. Um pouco essa sensação de impotência, de que por mais que a gente faça, a gente não consegue ser no lugar. E, mas é verdade mesmo. Porque a gente só faz alguma coisa com uma mobilização, liderada por pessoas sérias, né? Está difícil, né? Está difícil. Mas a gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar. Não é porque há 20 anos atrás nós estávamos aqui discutindo esse assunto que nós podemos achar que daqui a 20 anos estaremos também discutindo o mesmo assunto do mesmo jeito. Não. Vamos procurar melhorá-lo. Primeiro, na nossa esfera individual de trabalho. Segundo, comprando dentro do nosso ambiente de trabalho ações para atingir o interesse público bem comum e depois, fora da nossa esfera de trabalho, como cidadão, exercendo a cidadania. O que mais a gente tem que fazer? Ungido dos deuses com farda verde olímpico, mas já vimos que não dá certo. Outros ungidos de deuses com casas de anjos também não darão certo. Ou seja, só o nosso mesmo tem que fazer. O Brasil passa hoje pelo maior período democrático da sua história. Quais foram os anteriores? Bom, a Primeira República eu não vou contar. Não vai, né? Quem estudou o mínimo de história sabe o que foi a Primeira República em termos de exercício do poder. Depois vem a ditadura Vargas. Um lapso de tempo de 10, 15 anos e vem a ditadura militar. Então, o que nós fizemos de democracia? Imagina-se que a democracia seja a vida de uma pessoa. Em que estágio da infância nós estaríamos? Ainda na palmetação. Eu acho isso. Se eu pedir para essa criança que está amamentando que ela dirige um automóvel, ela não vai conseguir. Mas eu posso ir trabalhando ao longo do tempo para que um dia ela venha a conduzir os seus próprios destinos. E é um pouco isso que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um pouco de consciência histórica do momento que nós estamos vivendo. Saber a importância individual de cada um e das instituições nesse processo. que essas instituições precisam ser cada vez mais fortalecidas. Que a retidão ética precisa ser cobrada. É o pressuposto de tudo. E esperar que esse exemplo seja seguido para as gerações que vão assumindo. Que estarão daqui a 20, a 40 anos. Nós estaremos aqui em espírito, Pedro. Não tem dúvida. Atormentando essa turma aqui. É assim mesmo que tem que acontecer. Mas não conheço o problema especificamente da decretação do estado de calamidade. Não conheço. Mas se há uma previsão legal e se os ingredientes fáticos se ajustam a essa previsão, por que isso não foi feito? E por que o Ministério Público ainda não agiu nesse caso? Eu não senti a resposta. Desculpa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.